Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal aqui, uns pescador aqui que não tá querendo pescar porque tá na Piracema né Mas não aguenta sem dar uma voltinha no lago, olha aí pra vocês verem Esse é o meu irmão, Gilmar, o mais velho, mais conhecido como Punk, Profeta E entre outros apelidos né E aí o Gilmar, sim ó, bora dar uma voltinha aqui no lago do Serra da Mesa Ver como é que tá né, a água tá baixando, mas não tá baixando muito rápido não Tá até lendo, graças a Deus E então tá mostrando aí pra vocês Sol tá muito forte, o celular tá travando Mas vamos tentar fazer umas imagens aí né Tem que pelo menos tentar Eu tô molhado que eu já entrei dentro da água antes de entrar nessa canoa Porque tá muito quente Mas vocês não podem ficar sem vídeo no nosso canal né Tô mostrando pra vocês onde o Wagner Pescador tá hoje Esse lindo lugar aqui, olha aí E aí E aí Vamos lá. Um abraço para todos aí do canal, principalmente para o meu grande seguidor, o Elson Alves, Jonair, compositor. Um abraço, Jonair, para vocês, Jonair, seu pai, Dona Elenice, sua mãe, a Janaína, sua irmã, né? Um abraço aí para a dona Solange do canal Casal Bueno. Um abraço para todos que estão nos assistindo aí, entendeu? Um abraço para o Quemoel, Quemoel está lá em Goiânia, né? Um abraço, Quemoel, que esteve aqui com a gente na semana passada, né? Uma semana antes, faltava dois dias para iniciar a virar sema e a gente fez uma última pescaria, né? Desse ano. E deixar um abraço para o Quemoel, que está lá em Goiânia, lá. Que você te abençoe aí, meu irmão. Um abraço para o pastor Wellington, um grande amigo do pastor Wellington, o pastor José. José Gonçalves, um abraço para o pastor José Valos, um abraço para o pastor, é muito pastor, né? Pastor Júlio Paulino, o Pesca Novo. Um abraço para o pastor Samuel, da cidade de Uruaçu, nossa amiga. E para o meu pastor, em especial para o meu pastor, o pastor Gledson, Assembleia de Deus, uma canaã. Onde eu congrego, eu e minha esposa, fazendo parte dessa família que vai morar no céu. E está sobre a direção do nosso pastor presidente, o pastor Gledson e a pastora Aline. Um abraço para vocês, um abraço para o irmão Gilmar, Edberto. E para todos os irmãos que estão aqui acompanhando o meu canal. Olha para vocês verem a maravilha que é isso aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Aqui antes que eu ainda não mandei um abraço, um alô, às vezes falha, né? O irmão Fernando, para você também, o irmão Ail, o irmão Nelsino, o irmão... É muitos, né? E vai aparecendo na memória e a gente vai falando. Eu vou estar mostrando para vocês, o sol pode atrapalhar um pouquinho. Mas olha a maravilha que Deus fez para nós. Eu senti isso aqui. É muito bonito, né? E a canoa está quente. Vocês veem onde eu ponho a mão assim, está quente. Um abraço para o presbítero Jonathan. Profeta de Deus aqui na Terra. Para sua esposa, para sua filha, para seu filho, Jonathan Jr. E o sol está quente. E o sol está quente. E o sol está quente. E fica ligadinho, não sai de não. Mangaba. E eu vou estar mostrando para vocês as mangaba daqui a pouquinho. Veja um lá e vai ali com o seu guarda-sol. Que Deus da glória! Vamos buscar umas mangaba ali, pessoal. Pescar não pode, que está na Piracema, né? Se tiver mangaba ainda no Cerrado, vamos estar mostrando para vocês. E o sol está quente. Está quente, Fadaná. E aí, pessoal. Falei para vocês que nós íamos buscar umas mangaba, né? E aí, muita gente não conhece o que é mangaba, né? O sol está quente. Olha o pé como é que ainda tem. E aí, pessoal, ó. Como é que está o pé? Muita gente não conhece, né? Mangaba. Mas quem é da roça, já morou na roça, conhece. Vamos pegar umas aqui. Olha aí, como é que está pertinho da água. O lago está ali e nós está aqui. Vê se eu acho uma fria. Olha, sai aqui para vocês ver. Está tão madura, ó. Mas não dá para comer porque está quente. Isso aqui, se comer quente, vai fazer mal. Eu vou estar levando ela aqui. Olha aí para vocês ver. Como é que está bonita? Eu vou dar uma pausa aqui porque senão ela vai ficar conversando e eu não pego, né? Olha aí, pessoal, as mangaba. Falei para vocês que nós íamos buscar. Isso aqui é mangaba laranja. O tamanho. Aqui no lago Serra da Neves, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto